A conferência contra o trabalho infantil, a terceira que nós realizamos aqui em Brasília, conseguiu atingir todos os objetivos aos quais a gente se propunha. Nós conseguimos construir conceitos, nós consolidamos consensos na comunidade internacional em torno de algumas ideias que para nós são muito caras. Em primeiro lugar, nós queremos tratar da erradicação sustentada do trabalho infantil. O que isso quer dizer? A gente não quer enfocar em um grupo de crianças, a gente quer salvar todas as crianças do trabalho infantil. Não apenas as piores formas, mas todas as formas. E esse é um consenso que não havia na comunidade internacional, que passou a ver com a reunião de Brasília. A gente também consolidou outras ideias. A gente consolidou a importância da participação do poder judiciário, do envolvimento do Ministério Público nas atividades de combate às práticas que são criminosas de trabalho infantil. A gente também consolidou a ideia de que a luta contra o trabalho infantil não pode ser utilizada como um pretexto para a aplicação de medidas protecionistas de comércio. Enfim, nós conseguimos trazer essa ideia para um conjunto muito amplo de 154 nações, trabalhadores, empregadores, sociedade civil e governos, todos juntos. E conseguimos encaminhar isso num processo que vai ter seguimento. Em 2017, nós teremos a quarta conferência mundial que vai se realizar na Argentina e esperamos obter mais progressos nessa ocasião. O exemplo que o Brasil trouxe para a conferência é um exemplo de sucesso. Não só pelo resultado interno que a gente teve no Brasil, que foi a eliminação de 58% do trabalho infantil ao longo de 20 anos, mas é também um exemplo de um sucesso que se desdobra em duas outras dimensões, que é a dimensão da coordenação das políticas públicas. É um trabalho conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, de outros órgãos em cooperação com a sociedade civil, mas é sobretudo, e essa é a segunda dimensão que é a mais importante, é a dimensão da abertura para o tratamento do tema, de lidar com franqueza, com a interlocução, tanto com o público interno brasileiro, quanto com o público internacional, sobre um problema que não é nosso, é do mundo inteiro, mas que nós queremos enfrentar.